Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma coisa assim super, super legal que eu tava doida pra provar faz tempo que é uma Oreo essa aqui é uma Oreo meio a meio é metade creme de chocolate e metade manteiga de amendoim Oreo Double Delight e... né gente, não tenho o que falar não preciso falar nada porque você pega assim, Oreo que é uma coisa muito, muito, muito boa e manteiga de amendoim que é uma coisa assim super, muito, muito, muito boa e junto as duas coisas você tem uma coisa maravilhosa que é Oreo de manteiga de amendoim e... tem creme de chocolate também mas... manteiga de amendoim, gente pensem deve ser maravilhoso e eu vou parar de loucura e vou mostrar logo pra vocês que eu tô doida pra provar e... vamos ver o que mais diz aqui e ó, essa embalagem é muito bonitinha que é uma embalagem que vem com acho que três biscoitos, né e é boa pra levar assim de lanche mesmo carregar na bolsa se bem que Oreo de manteiga de amendoim deveria vir numa embalagem assim num pote de três quilos é... eu acho tava doida procurando faz tempo mas quem encontrou foi uma amiga minha ela achou em São Paulo eu não sei se foi em mercado municipal na Liberdade mas acho que se vocês procurarem vocês acabam encontrando aqui em Curitiba eu não consegui encontrar e... vamos lá vamos provar e ver se é muito, muito boa mesmo hum... o cheiro é bom deixa eu abrir pra mostrar pra vocês olha só, ela é assim meio a meio mesmo metade do recheio ficou aqui que é metade manteiga de amendoim e metade o creme de chocolate por fora ela é normal mesmo igual as outras se bem que a Oreo aqui do Brasil que tem agora e a Oreo importada são bem diferentes pelo menos eu acho e da última vez que eu provei era, né não sei agora pode ser que tenha mudado mas ela é bem diferente a Oreo daqui é mais não é tão sequinha a Oreo importada já é bem crocante assim e eu acho bem diferente não sei eu gosto mais da Oreo importada do que da Oreo daqui então vamos provar gente é muito bom eu gostei não tem gosto muito forte de manteiga de amendoim mas é muito bom lembra lá no fundinho você sente o gosto de amendoim muito bom sério eu gostei devia mesmo ter pacote de 3kg disso aqui é muito, muito bom você não sente muito creme de chocolate eu não senti o gosto de creme de chocolate porque o gosto do biscoito é bem forte já aquele gosto característico mesmo de Oreo mas dá pra sentir o gosto de manteiga de amendoim não é super forte tem gente que não gosta muito da do gostinho assim salgado que tem a manteiga de amendoim que é levemente salgada mas esse não tem assim é bem fraquinho você sente o gostinho de amendoim mesmo e muito, muito, muito bom hum e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixe de clicar em gostei inscrever no canal um super beijo e até o próximo e aí e aí